Olá meus queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo aqui para vocês Hoje eu estou um pouquinho mais... é porque aí mostra para o lado ao contrário Mas eu estou aqui para o lado direito, deixa eu ver É, o meu lado direito aqui, só que para vocês mostra esquerdo, tá vendo? Eu estou indo para o direito para vocês mostra a esquerda, entendeu? Bom, aqueles, é o seguinte, aqui é meu braço esquerdo para vocês aí mostra o direito, né? É, é um bug da câmera, eu já tentei regular isso aí, mas não consigo, galera Vocês pedem, mas não consigo Olha, vê só, eu estou acompanhando aqui, galera, de perto para vocês É, o nosso... a migração da banda C para a banda K Ou para ver quais canais que vai ficar aberto, que não vai É interessante essas coisas porque vocês sabem, para quem me acompanha naquela época Sabia que eu gostava muito desse esquema de banda C, testava muito com vocês Só que lá na época eu tinha uma laje com a antena banda C, né? A gente testava Power View, FTA e por aí vai Só que agora é uma... é uma coisa para a banda KU Eu já falei para vocês sobre a deficiência da banda KU A gente vai ver aí o desmendar nessa história e também é bom Por quê? Porque na minha região aqui a gente vai entrar no inverno Aí vai chover bastante Teve uma hora que choveu aqui bastante, mas o sinal segurou ali, entendeu? Então, queridos, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz um vídeo para vocês mostrando no GlobalSight S120, né? É Plus, né? Que ele é... ele é... como é que se diz? Um aparelho do chip GX, processador GX, 6622 processador, demodulador 1133 E o que acontece agora? Eu estou testando no M300 Eu estou com o controle aqui Eu estou testando ele aqui no M300 Galera, eu fiz uma busca só em FTA para ficar melhor Porque a gente às vezes confunde muito procurando os canais Quando está misturado com os outros demais fechados Então eu fiz uma busca só em FTA, certo? Tem opção aí para vocês também Se vocês tiverem alguma parede que vocês não estejam usando aí Estejam abandonados Tipo o Tocom que já morreu, que vocês não estão usando mais Nem usando o servidor privado Vocês botam somente FTA, entendeu? Na hora de fazer a busca, tem lá a opção Satélite, busca cega E em cima tem todos Aí tem, além daquela parte de todos Você bota somente codificado FTA FTA são os abertos, tá? E o que acontece, galera? Eu fiz agora no M300 E estou passando para vocês aqui os canais que entrou Eu vou citar aqui para vocês, beleza? Veja só Entrou aqui o nome CH Eu não vou mentir não É o nome do canal CH3105190 Eu acho que é porque ainda é um código de ajuste dele, né? Ele está na TP 12120 Tá? 12120 Vertical 29900 Ele é o canal Ele é o canal Deixa eu ver aqui se vai abrir Não, serviço não disponível Já apareceu na tela ali Deixa eu só responder um amigo meu aqui rapidinho Ele vai perguntar se vai ter live hoje Então, voltando aqui Nosso amigo Lucas Lucas, esteja vendo o meu vídeo aí Um abraço Falei contigo na hora que estava falando comigo aqui no Whatsapp Perguntando da live hoje Comentarista do meu canal aqui Quando a gente faz live do Playstation 5 Bom, galera Voltando aqui Ele está dando serviço não disponível Aqui não apareceu nenhum tipo de cifrão Como eu falei para vocês Eu só fiz busca em FTA Então a gente só vai buscar aqueles que não tem código Tá? Então Aqui tem um CNT Curitiba Da região aí Do Paraná, né? Se eu estiver errado Me corrija, galera Eu nem conheço Nem conheço direito o meu estado Imagina dos outros Dos outros amigos aí Aqui tem um CNT Rio de Janeiro Está funcionando também Imagem linda Eu desliguei o delay Para não ficar com o delayzinho Porque ele fica com o delay O Mutsatt Certo? Aqui é Evangelizar Também Caramba Estou Frieza, galera Chegou frieza A Sinuzito já ataca aqui em mim Então Peço desculpa Para você Se estiver espirrando Eu vou fazer isso aqui Entendeu? Porque infelizmente Quem tem, né? A gente não pode Fazer nada Ah, Evangelizar Está funcionando, galera Lá tem o nome HD Mas a qualidade Está como se fosse SD Entendeu? Pena que eu não posso mostrar a imagem Galera Queria eu pôr aí Uma placa de captura Para vocês aí Mas a gente não pode Entendeu? Por mais que seja em FTA Ela tem direitos autorais Ela contém empresas, né? O Pai Eterno também, galera O Pai Eterno também Está com a imagem bonita Certo? Ambos os canais Que eu estou vendo aqui Deixa eu ver a barra de informação Aqui dele Onde é que é a barra de informação Desse aparelho Meu Deus Ah, é aqui em cima Ele está sem informação ainda Não está mostrando Guia de programação eletrônica Está certo? Record News, galera Pô, Record News em HD Eu gosto muito de canais de notícia, galera Para quem não sabe também Documentário e notícia Tipo Band News Record News Entendeu? Aqui nele está dando serviço Não disponível Eu não sei o porquê Mas às vezes dá isso E depois volta Eu não sei se é porque Eles estão mexendo também, galera Está certo? Mas no outro Que eu estava usando Olha, voltou agora Você às vezes tem que pular de canal Você vai para um E volta para outro Deixa eu ver aquele lá Deixa eu ver o canal Que está com o código Se ele vai aparecer aqui Serviço não disponível Deixa eu mudar para um canal E mudar para ele de novo Para ver se ele vai abrir Não Só quem abriu Foi o Record News mesmo Record News, galera Em HD Abriu agora Ah, Leandro Mas é mentira Não estou acreditando No que você está falando não Eu gosto de mostrar na prática Galera, olha ali Eu testando ali Para vocês verem Tá? Agora eu posso dizer Que eu estou mentindo Que eu não preciso disso não Graças a Deus Eu estou testando aqui O Rede Família, galera Vamos ver aqui Lembrando Cada um Eu estou dizendo o nome aqui Está abrindo Rede Família Rede Vida Também está abrindo em HD aqui Rede Vida A imagem é linda, galera Parece que você Olha, para quem já foi Quem usa a banda C aí Você pode ver que A banda KU que a gente utiliza Não tem essa qualidade de imagem Entendeu? Parece 1080p Por 60 aqui Que está rodando Entendeu? Porque Eu que já usei a banda C Eu sempre disse a vocês Que a imagem em banda C É muito mais linda Do que a banda KU Mas esses canais Que estão na migração Eles estão com a qualidade De imagem muito linda E eu gostei da qualidade De imagem dele Eles estão mais superiores Do que a do 70W comum Entendeu? Então tem Rede Vida Normal Tem Rede Vida 2 Rede Vida 3 Tá? Aqui eu vou para o Rede 21 Todas as Rede Vida Estão funcionando Porque tem pessoas religiosas No canal A gente sabe E a gente está informando Para vocês Tem outra aqui também Que está falando Acho que o símbolo Da Igreja Universal É Rede 21 Em HD também Galera É bom aproveitar Para vocês que curtem Para Que não tem problema Em relação a Travas Ou tem aí Algum aparelho parado Entendeu? E não tem internet Em casa E etc Faça isso aqui Busca aí agora Nos canais Assiste enquanto Está funcionando Ninguém sabe Se vai codificar Todos ou não O SBT Nacional Galera Também Entrou Certo aqui SBT Ele não está mostrando HD Galera Porém Que pareça Mas a imagem dele Está parecendo HD Entendeu? Teste TV Rondônia Deve ser Entrou mais um canal Não tinha esse Teste TV Rondônia Que também é SBT SBT Acabei de confirmar Aqui agora Ele está passando O que está passando SBT Nacional Está passando nele Entendeu? Terra Viva HD Olha aí Passando também Tá É para quem gosta De Eu acho Para Terra Viva Deve ser pessoas Que planta Que mexe com gado Estou vendo aqui Os bois e tal Tem gente que mexe Tem gente que entende disso Que está em fazenda E etc Esses canais Sempre foi em FTA Galera Em banda C Como eu estava vendo O canal do nosso amigo Leo Paulino Que é praticamente O meu professor ali Sabe de muita coisa Um abraço aí para o Leo Se estiver assistindo O meu canal A gente tem contato Aqui direto no zap Também graças a Deus Então assim galera Em relação aqui O que ele tinha falado Eu acredito que também Seja lógica Do que ele pensou E eu também Por quê? Porque os canais Que são codificados Na banda C Tá Também são os mesmos É E os que estão abertos São os mesmos Que estão aqui Entendeu? Até Esse Terra Viva Esse Terra Viva Sempre teve em FTA Pelo que eu me lembro Tá Teve Câmara Sempre teve em FTA Canção Nova Vamos lá TV Record Nacional Todas abrindo galera TV Record Nacional em HD Funcionando aqui E TV Verdade Só tem esses Ao todo de galera São 30 canais em FTA Ao todo Entendeu? Ao todo são 30 canais em FTA Lembrando que na filmagem Que eu estou fazendo Posso ser que depois Tenha alguma alteração Muda os canais E às vezes não Ou entra mais canais Então é bom vocês A cada tempo A cada uma Em uma hora Ou A cada um dia Dependendo da Você tiver Muita curiosidade Você vai fazendo Busca aí galera Pra ver É A quantidade de canais Que está entrando Eu sei que tem 30 canais em FTA Até o presente momento Certo? Um só que não funcionou Que é o CH 3105190 Que a gente não sabe Qual é aquele ali Certo? Que deve ser ainda Um procedimento de teste Que eles estão mexendo lá Então O sinal não está disponível Entendeu? Buscou a informação Mas não está liberado Entendeu? Então são 30 canais em FTA Galera Se vai codificar lá na frente Eu não sei Tá? Mas pelo menos Pra mim O Record News Record E SBT Pra mim está ótimo São os 3 Os 3 canais aqui Que dá pra assistir Principalmente o Record Né galera? Porque tem Novelas evangélicas Né? Entendeu? E o Record News Notícia SBT Sempre tem alguma coisa Principalmente Notícia também De manhã cedo Né? Sobre Diversos estados Do nosso país Então é isso galera Deixando vocês informados Se vocês aí Achou novos canais Deixa nos comentários Que eu vou analisar Os comentários de vocês Vou fazer nova busca Certo? Então é na TP 12-160 Vertical 29-900 Bota Bota A frequência Né? O FEC Bota automático Tá certo galera? E na TP 12-120 Tá? São essas daí Que estão com 30 canais Aí Beleza? Então é isso galera Vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Espero que eu tenha Mantendo vocês atualizados Conforme combinado Tenho dito a vocês Que eu ia olhar Esses canais aqui Em FTA E vou usar dois aparelhos Pra gente estar analisando Um com o demodulador Que disseram Que não iria abrir Esses canais que já mostrou Que abre E outro com o demodulador Mais poderoso Que é o demodulador AVL-6221A Que suporta até HC-265 Beleza? Que a gente está usando aqui Um aparelho que geralmente Eu não estou indicando pra ninguém É o Mutsat M300 Então ele pelo menos Funciona pra FTA Pelo menos está rodando liso Não está frisando Tá bom? É isso aí galera Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu queridos Fui!